Oi, protagonistas! Vocês sabem que a Gazeta está fazendo uma série com os presidenciáveis, mas é claro que a gente ia ter a nossa série, do nosso jeito. E eu quis começar com o jeito República de Curitiba de fazer campanha. Eu ainda estou tentando a naturalização, por enquanto eu estou só com esse meu passaporte com visto de trabalho para a República de Curitiba, mas eu vou começar com o presidenciável que está mais bem cotado no estado do Paraná. Álvaro Dias está aqui em São Paulo, nos estúdios da protagonista, veio aqui conversar com a gente. Primeiramente, agradeço muito o senhor por ter vindo aqui visitar a gente em São Paulo, tudo bom? Tudo bom, eu que agradeço. Aliás, esse é um momento de protagonismo. Todos nós devemos ser protagonistas. É um ano fundamental para o futuro do país, a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil e as pessoas lúcidas, da política ou fora dela, não podem se omitir, têm que se tornar protagonistas, tentando influir para mudar o Brasil para melhor. A gente sempre teve, não sei se sempre, mas por muitos anos o brasileiro teve essa ilusão do estado babá. A gente ouve mesmo, assim, os intelectuais reclamando do estado babá, ao mesmo tempo em que se acomodam nesse aconchego. Quando a gente vê qualquer mal feito, vamos dizer, um motorista que de maneira criminosa acabou assassinando aí pessoas, um político que tem uma ação danosa para a sociedade, as pessoas falam, Como é que a justiça não prendeu essa pessoa? Sendo que há casos em que a sociedade civil pode se antecipar, ao mesmo tempo em que a justiça age também. Será que 2018 tem essa mudança, vai trazer essa mudança, ou novamente nós vamos buscar um novo salvador da pátria? Olha, eu creio que muita coisa está mudando. Essa do estado protetor, todo poderoso, é da nossa cultura. E a mudança, obviamente, tem que começar na escola, com a educação, na formação. No entanto, nós verificamos que de 2013 para cá há uma mudança. A mudança começou nas ruas, com multidões, e avançou sobre algumas instituições essenciais, Ministério Público, Polícia Federal, parte da justiça, aí surgiu a República de Curitiba, exatamente sobre a égide de uma nova justiça. E os ventos da mudança ainda não sopraram sobre a classe política. Mas eu identifico, e espero que não seja apenas um desejo, mas seja realmente uma percepção, eu identifico que há um movimento emergente no inconsciente coletivo, que se direciona para essa mudança que você está pedindo. O cidadão mais consciente da sua responsabilidade, que começa pela participação política, atento aos seus representantes, porque até 2013, eu sinto e lamento, pouca gente acompanhava a atuação dos seus representantes, dos agentes públicos. As pessoas estavam muito distantes. Hoje, há essa mudança, a partir das mobilizações populares, da agitação nas redes sociais. Essa é uma mudança real que está acontecendo no Brasil. O surgimento do Podemos, por exemplo, presidido pela Renata Abreu e idealizado por ela, é exatamente uma resposta a esse movimento novo, que surge com a população elegendo suas prioridades. A Renata, para quem não conhece, ela é daqui de São Paulo, de uma família de políticos tradicionais, mas a Renata não é bem o jeito deles. Nunca foi. A Renata tinha um blog na internet que ela contava de verdade tudo o que estava acontecendo em Brasília. Não sei se esse blog ainda está ativo. E ela é muito jovem, tem 30 e poucos anos, tem um jeito diferente, não é uma pessoa cheia de frufru, com aquela anturragem toda do político tradicional. É uma outra vibe. Só que vocês também não são o Podemos da Espanha. Não. Então, o Podemos da Espanha é um outro nome. Mas é uma coisa assim, que só botou outro nome no partido? Na verdade, há uma semelhança no modelo do movimento. Exercício da democracia direta, com consulta popular, a leitura das prioridades da população. Mas, ideologicamente, há uma distância, porque o Podemos da Espanha é um partido da extrema-esquerda. Sim. E nós não estamos lá. Não estamos na extrema-esquerda, não estamos na extrema-direita. O nosso movimento tem por objetivo recolher valores essenciais da direita, valores essenciais da esquerda, e caminhar adiante. Hoje, Macron instituiu o República em Marcha, exatamente com esse objetivo, caminhar pelo centro, na direção do futuro. Então, nós queremos recolher os valores da esquerda, os valores da direita, e somar num projeto de futuro para o país, buscando coesão e rumo. O Brasil necessita disso. Coesão e destino. Esse é o nosso objetivo. Por isso, não é ainda um partido, é um movimento, que vai se tornar um partido, se realmente for bem sucedido, nesse ano eleitoral. A gente vê na América Latina uma estrutura de poder, que qualquer que seja a ideologia, a gente tem sempre um grupo que tem políticos, intelectuais, artistas, jornalistas, empresários que financiam, e sindicatos, todos atrelados em elogios mútuos e ataques imediatos ao grupo que se opõe, se revezam no poder, e o povo fica embaixo. Exatamente. Sem ser ouvido e tratado como cidadão de segunda classe. Então, para esse povo a saúde é pior, o tempo dele vale menos, e quando nasce um indivíduo que é inteligente, que poderia ter todas as possibilidades, ele não vai ter acesso a uma educação de qualidade, ele vai ficar sempre fora, porque ele não é aquele grupo. Exato. O que a gente precisa, talvez, não é mudar o campo ideológico, é mudar a estrutura de poder, porque tem de ter acesso... A gente não tem uma democracia representativa no Brasil. É a grande proposta nossa, é exatamente a substituição desse sistema de governança, desse modelo político. E, por isso, nós estamos denominando de refundação da República, que começaria por uma grande reforma do Estado brasileiro. Não só com o enxugamento das suas estruturas, mas também com a eliminação dos privilégios que afrontam a pobreza do país. Privilégios como auxílio, moradia, verbas indenizatórias, todos esses penduricalhos que, na verdade, se constituem em complementação salarial, no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Então, essa refundação da República passa não só por essa reforma no Executivo, passa também pela reforma no Legislativo. Com a redução do número de senadores, ao invés de três por Estado, dois, de deputados federais, em torno de 20% a 25% dos atuais. Quando eu fui deputado federal, nós tínhamos 323. Hoje, temos 513. Funcionava melhor. Com a redução... Aliás, o pessoal nem sabe que não tem cadeira para todo mundo sentar na Câmara, não é? Não, cadeira tem. Não tem! Não tem cadeira de votação, todo mundo vota de pé lá. Não tem aquele negócio de votação lá atrás? Não, o número de cadeira tem, porque tem o voto eletrônico e cada um tem a sua... A sua... Não, tem uma paredona lá atrás. Não, não tem cadeira, não. Não tem gabinete lá em cima. Ah, gabinete pode ser, eu não sei. Já pensou? Eles ficam todos sentados no chão, no gramado. Está exagerando. Estou exagerando, mas olha, se um dia fosse trabalhar todo mundo que está contratado naquele congresso... É verdade. É uma cidade. Isso é um absurdo. Lembra? Isso eu lembro quando eu trabalhava lá em 2009, que tinha que bater ponto todo mundo. Exatamente isso que eu estou dizendo, né? Reduzir o número de parlamentares, aí a consequência era a redução de gabinetes, de assessores. Enfim, uma economia brutal, mas além da economia, há qualificação. É preciso qualificar o congresso nacional, o legislativo de modo geral, para reconquistar a credibilidade que se perdeu. Obviamente nós teremos um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado e, portanto, mais respeitado pela população do país. Além de eliminar números, cabeças de políticos, acabar com os privilégios, como eu disse antes já. Aliás, é bom dizer, porque é normal que certamente outros apareçam falando de acabar com privilégios. Então, uma pergunta que não pode faltar nesta ocasião. Você está combatendo privilégios? Já abriu mão dos seus? Para ter autoridade e combater privilégios dos outros, é preciso antes abrir mão dos seus próprios privilégios. E foi o que eu fiz já há muito tempo. Em março, completo 27 anos como ex-governador. Não recebo aposentadoria, nunca recebi. Aliás, há poucos dias me colocaram como se eu estivesse recebendo. Nessas imagens que se constituem factóides, que brotam lá do esgoto da internet de quando em vez. Mas por que que provoca uma certa reação de revolta? Porque são mais de 10 milhões de reais que abdiquei. 10 milhões de reais que seriam depositados na minha conta bancária se eu recebesse esse valor de aposentadoria de ex-governador. Então, é uma renúncia. Renuncio também ao CIS moradia. No uso para aquelas coisas, renuncio. Renuncio também à verba indenizatória de 15 mil reais por mês. Eu renuncio mais de 50 mil reais por mês, portanto, de privilégios que são conferidos a autoridades. Nesse caso, ao Legislativo. Mas não só ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário da mesma forma. Então, é preciso eliminar esses privilégios. E está bem, né, de saúde? Porque eu achava que não renunciava porque passava mal, morria. Está bem de saúde, fez check-up. Muito bem de saúde. Não aconteceu nada. Não, saúde irritante, como dizem os inimigos. Está vendo, gente? Olha que ideia boa. Pode renunciar, não morre. Não morre. Não morre, fica super bem de saúde. Não altera nada, não passa mal. Eu tinha um suplente de senador que dizia assim, ele tem uma saúde irritante. Não morre mesmo. Imagina o suplente. Mas essa questão, por exemplo, de haver... Essa campanha pela reforma da Previdência, que querem enfiar a goela abaixo do povo, vem com isso. A gente tem, na realidade, um poder público que carece de legitimidade porque faz um discurso no qual ele próprio não acredita. Um discurso que ele não pratica. Só que qual é o plano prático para dar a volta? Essa gente não vai querer largar esse osso de jeito nenhum. Nós vamos fazer o que? Nós vamos lá? Eu tinha um projeto de ir lá amarrar todo mundo, tirar. Mas aí o jurídico do jornal falou, não, não pode fazer isso. É sem algemas. Falou, não pode ir lá e amarrar a pessoa e tirar. Eles foram eleitos legitimamente pelo povo. Exato. Olha, faltou complementar, inclusive, na resposta à outra indagação, nessa grande reforma de refundação da República, a redução do número de partidos representados no Legislativo. Então, é claro, ninguém quer destruir partidos. Eles que existam, mas que obtenham pelo menos 5% dos votos nacionais para se representarem no poder legislativo. Aí nós reduziremos para 5, 6, 7, como na Alemanha a exigência, a chamada cláusula de barreira, estabelece 5%. Se nós fizermos isso, vamos reduzir. Hoje temos 35 partidos oficiais registrados e 60 na fila. São filhos do fundo partidário. A fábrica de partidos no Brasil é o fundo partidário. Organizam-se siglas para se beneficiarem dos recursos públicos do fundo partidário. Isso é uma imoralidade. É preciso acabar com isso. Em relação à reforma da Previdência, é mais ou menos na linha de vamos colocar a mão no bolso deles e vamos deixar o nosso ileso. Então, o país é complexo. Disparidades regionais, contradições etárias, contradições sociais. Um país complexo socialmente. Então, não pode ser uma reforma da Previdência simplista. Nós temos que ter uma reforma da Previdência modernizadora e inteligente, que leve em consideração essa complexidade social do país. Em determinada região, o cidadão vive muito mais do que na outra. Então, é preciso estabelecer a diferença também na proposta de mudança da Previdência. E atividades também mais estressantes. E o trabalhador braçal. E outras menos estressantes. Há o trabalhador rural, há o trabalhador do minério, há o trabalhador da cana. Enfim, nós precisamos analisar isso, não é? Para propor uma reforma que seja moderna, inteligente e que garanta ao trabalhador um final de vida digno e feliz. Enfim, esta é uma reforma que está sendo discutida agora, num ambiente controverso. Não se produz boa legislação nesse ambiente. Num ambiente de descrédito absoluto, de descrença generalizada, de desrespeito ao Congresso, de desrespeito ao chefe do Executivo. O presidente da República é chefe de uma organização criminosa. Eu não posso dar outra denominação, porque quem ele nomeia é que denomina de chefe de organização criminosa, o procurador-geral da República, é nomeado pelo presidente da República. Portanto, é um momento inadequado para essa reforma. Uma reforma que vai, sim, alterar direitos adquiridos. E sem convencer ninguém, sem conversar com ninguém, não se mexe no Brasil sem conversar com o Brasil, não se mexe com a vida de trabalhadores sem conversar com eles, sem pelo menos dar explicações e convencê-los de que esta é uma medida inadiável, indispensável, a favor dele no futuro. Isso é que tem que ser feito. Não está sendo feito. Porque o presidente não tem competência de comunicação. Não tem a capacidade necessária para se comunicar com legitimidade com a sociedade. E administrar o país hoje é 50% gestão e 50% comunicação. Bom, vamos agora ver a pergunta da Thais Oliveira, direto lá de Brasília, na tela. Senador, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. As pesquisas têm mostrado que o senhor tem um bom desempenho no Paraná e é conhecido não só lá no estado, mas também em toda a região sul de um modo geral. Mas não é exatamente isso que acontece em outras regiões do país. Então, a minha pergunta é qual é a sua estratégia, o que o senhor já tem feito para ser conhecido em outros estados brasileiros? Olha, Thais, a sua pergunta me enseja fazer uma análise do que eu estou constatando. Imagine, eu fiquei, além de ter sido governador, obviamente, tem um noticiário nacional, mas vamos ficar nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos eu fiz oposição todo dia. Eu até brincava lá no Senado, o dia que eu não bato no Lula, eu não durmo. Então, desde os primeiros meses do governo Lula, eu me confrontava. E isso abriu um espaço, obviamente, porque a oposição foi praticamente dizimada. Restaram poucos opositores. Hoje são muitos, é evidente. A casa caiu, o barco afundou, aí os oportunistas vão para o sol, o causticante da oposição, porque até então ficaram à sombra do poder para se beneficiar das falcatruas e, obviamente, desses escândalos de corrupção. Então, nesse período de 15 anos, eu tive grande visibilidade na mídia nacional. CPIs, CPIs dos Correios, Cachoeira, Mensalão, todas essas CPIs. E a mídia transmitia praticamente direto essas reuniões, dessas CPIs. Então, houve uma grande exposição. E, no entanto, há um desconhecimento de boa parte da população. Isto revela o quê? Que até 2013, realmente, aquilo que eu afirmei antes, Boa parte dos brasileiros estava distante dos acontecimentos. Não estavam esses brasileiros muito interessados em acompanhar a atuação dos seus representantes, dos agentes públicos. Enfim, mas vamos agora ao que nós temos que fazer. Obviamente, essa questão é um pouco relativa. Talvez quando houver a divulgação das candidaturas, porque não há, eu diria, não é só as pessoas que não me conhecem, que não sabem que eu sou candidato. As pessoas que me conhecem também não sabem ainda. Não há uma divulgação de todas as candidaturas. Hoje, na verdade, há a divulgação de duas candidaturas. Eu não vou questionar a imprensa. Quem sou eu para questionar a imprensa? Mas, obviamente, há aí um critério que prioriza, especialmente, duas candidaturas. Fica a impressão de que boa parte da mídia gosta do extravagante, do inusitado, do enlouquecido. O normal não tem muito espaço em determinado espaço da mídia brasileira. Essa é uma constatação que eu faço respeitosamente, porque, repito, quem sou eu para questionar a imprensa brasileira? Ao contrário, eu sou um defensor dela. Sempre fui, especialmente, da imprensa de investigação. Foi muito importante para o país. Não fosse essa imprensa investigativa, nós não teríamos olhos para enxergar a corrupção avassaladora que tomou conta do Brasil. Mas essa é uma realidade. Então, nós teremos tempo. Um outro fenômeno que ocorreu é que, talvez, até pelo desencanto com o atual governo, se apressou em substituí-lo. E aí se antecipou o processo eleitoral. Então, trata-se do assunto eleição como se a eleição fosse amanhã. E a eleição é dia 7 de outubro. Nós temos ainda todo esse período para percorrer essa longa estrada, até chegar às urnas. Então, haverá tempo, sim, para... Eu espero que a imprensa abra espaços, como agora aqui, para entrevistas, para debates, para o noticiário da campanha eleitoral. E assim nós teremos oportunidade de chegar a todos os brasileiros com a nossa mensagem. É dessa forma que eu pretendo chegar e ser inteiramente conhecido, avaliado, e especialmente porque eu acredito muito nessa pesquisa que diz que o brasileiro exige experiência administrativa e passado limpo. Aí, contraria alguns dos analistas que dizem que o brasileiro está procurando outsider e começam a tentar jogar para o alto eventuais outsiders. Não. A resposta do povo é diferente. Ele não quer ninguém que apareça lá como uma candidatura inusitada que chegou agora. Eu também fui outsider, viu? Um dia. Todo mundo foi, né? Eu fui outsider, é. E comecei como? Como vereador. Eu acho ótimo que venham os alternativos, os outsiders, e caminhem essa longa estrada para se credenciar a ser candidato a presidente da República, adquirindo experiência. O país não é um brinquedo para ser entregue nas mãos de inexperientes. Não é coisa para amador, é coisa para profissional mesmo, para quem fez estágio, para quem fez toda a escalada. Fez o curso fundamental, o curso superior, pós-graduação e doutorado, para chegar a esse estágio de desfrutar uma presidência da República. Então venham todos, os outsiders, os novos, e façam essa escalada. O Brasil ganhará muito com isso. Vamos colocar aqui, então, a pergunta do Olavo Soares, lá de Brasília. Olá, senador Avaro Dias. Hoje o Senado tem cerca de 20% do parlamento composto por suplentes. Se o senhor for eleito presidente, vamos ter mais um suplente ocupando a cadeira de senador por um prazo longo de tempo. Então eu faço duas perguntas para o senhor. A primeira é a seguinte, o senhor avalia que os suplentes podem prejudicar a qualidade do Senado? E a segunda, como explicar esse quadro aos eleitores que votaram no senhor em 2014? Obrigado. Olavo, é uma boa pergunta, uma pergunta importante. Alguns suplentes, é claro, que puxam para baixo o nível do Senado. Outros valorizam, porque são preparados. Eu, por exemplo, nos três mandatos meus, o primeiro suplente meu foi o professor Olivier Gabbard, um professor universitário extremamente capacitado. Ele já tinha sido deputado federal, deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas, então, uma figura de representatividade. O outro suplente meu é um professor também universitário, o professor Wilson Matos. É um conhecedor de educação como poucos no Brasil. E o atual é um empresário e político, Joel Malusselli, também da área de comunicação. Então, são suplentes preparados que podem exercer muito bem a função de senador. Mas eu tenho uma posição contrária à suplência. Eu acho que, na grande reforma política que há de se fazer, nós temos que mudar esse modelo, eliminando a suplência. Eliminando a suplência. Não há necessidade de suplente de senador. Até porque a função pode ficar vaga por algum tempo, até que ocorra uma eleição mais próxima. Por essa razão, Olavo, eu não vejo problema. Se, eventualmente, me eleger presidente da República, eu tenho um suplente competente que vai ocupar o restante do mandato. Mas, eu reafirmo a minha convicção de que nós podemos eliminar a suplência de senador. Olha, vou confessar que eu fiquei caçando vídeos antigos para pegar o senhor na curva. Claro, né? Porque, assim, é um dos meus esportes preferidos. Mas, não consegui achar um vídeo, assim, que o senhor fala, o oposto do que está falando hoje. Infelizmente, Brasil. Não quer ser ótimo, né? Felizmente, para o senhor. Para mim, não. Para mim, não. Mas, é verdade. Eu achei. O senhor manteve o discurso. É a coerência fundamental. É um dos valores essenciais para a representação. Aí, achei duas coisas que eu não... Achei uma coisa que eu acho que o senhor tem que responder, que é a história de trocar tanto de partido. Ah, ótimo. E a outra coisa que eu não tinha percebido até fazer essa caça de vídeos, é que o senhor não xinga os adversários. O senhor não xinga. Achei até um discurso seu no Senado, que era para alfinetar um outro, mas o senhor não xingou e falou o seguinte, provérbio budista. Cuida, quando falares, cuida, para que a tua palavra seja melhor que o silêncio. Lembra desse discurso? Lembro. Olha lá como eu fui atrás. Foi, foi. Eu fui até vidas passadas. Isso é muito importante. Terapia de vidas passadas. Aliás, eu digo às vezes, recomendo às pessoas, quando alguém diz, ah, vou votar em determinado candidato, porque ele ataca a corrupção, ele combate a corrupção. Aí eu digo, vai lá no YouTube, vê se encontra um vídeo dele combatendo a corrupção nos governos Lula e Dilma. Se você encontrar, me apresente, porque eu não encontrei. Aí você foi lá pesquisar. Olha, a questão dos partidos, da mudança, é exatamente para preservar a coerência. Isso é contraditório? Pode ser para quem desconhece os partidos e o nosso comportamento. Primeiro, eu nunca mudei de partido. Eu mudei de sigla, porque nós não temos partidos, infelizmente. Nós temos siglas para registro de candidaturas. E para a Operação Lava Jato, temos algumas organizações criminosas com o nome de partido político. Ou Lavanderia de Dinheiro Sujo com o nome de partido político. Eu mudei de siglas procurando um partido, que não encontrei até hoje. Hoje me encontro nesse movimento chamado Podemos, presidido aí pela deputada Renata Abreu. E esperamos que se torne um partido político brevemente. até por força de uma reforma política que há de vir. Portanto, eu mudei de sigla para não mudar de lado. Eu mudei de sigla para não barganhar as minhas convicções. Para me manter coerente em respeito àqueles que em mim acreditam. Esta é a resposta que eu dou a esse questionamento, que para muitos isso pode ser negativo. Pessoalmente eu considero extremamente positivo, porque é uma reação ao establishment, ao sistema vigente. Eu não compactuava, eu não conseguia conviver. E principalmente quando a corrupção chegava mais perto, eu fugia dela. Por essa razão, eu não me arrependo em nenhum momento das mudanças que fui obrigado a fazer. Saltando de um lado para o outro, por essas razões que acabo de expor. Agora, finalizando, por que o senhor não trouxe o cachorro Hugo aqui? O jornal, o senhor sabe, o Jornal do Paraná tem uma editoria lá de animais. O cachorro Hugo, para quem não sabe, é o primeiro não humano do Brasil a conseguir um direito de resposta político. Ela não é vocês defensores dos animais. Ele tem um cachorro que conseguiu um direito de resposta e você não trouxe. Por que isso? É preconceito contra mim? Aliás, ele tem nome duplo, é Hugo Henrique. Hugo Henrique? Hugo Henrique ele chama? É Hugo Henrique. O meu cachorro chama Pablo. Na campanha passada, o Pablo, o Hugo Henrique manda um grande abraço ao Pablo. Ai, obrigada, senador. Na eleição passada, eu fui defender um projeto de minha autoria de defesa dos animais. Olha, hoje eu vim aqui com o Hugo Henrique para falar sobre um tema que interessa a todas as pessoas sensíveis desse país que gostam de animais como eu gosto do Hugo Henrique. Eu apresentei um projeto no Senado que proíbe o uso dos animais para pesquisas e desenvolvimento de produtos cosméticos e de higiene pessoal. E veio o Hugo Henrique. Acho que a imagem fala mais do que palavras. Esse foi o objetivo, dar força à exposição que eu tinha que fazer na defesa daquele projeto. Aí houve uma reação inusitada dos adversários que procuraram debochar. E quando debocharam, aí o Hugo Henrique pediu o direito de resposta. Eu sou o Hugo Henrique e estou aqui para apresentar o direito de resposta concedido por todos aqueles que amam os animais. Ah, tem alguns aloprados que não conseguem entender a importância das leis em defesa dos nossos direitos. Na propaganda eleitoral, eles preferem defender os amigos que estão lá na papuda. Que triste! E respondeu ele, respondeu. É claro, fizemos lá um texto e, obviamente, colocamos na boca do Hugo Henrique. Pois bem, esses vídeos com o Hugo Henrique bateram recorde na internet. Foram os vídeos mais visualizados. Então, quando alguém tenta subestimar ou debochar usando a figura do Hugo Henrique, eu fico feliz porque só me ajuda. Isso me ajuda. E olha, que isso fique de dica para vocês. Quando eu digo a zoeira never ends, fique de dica. Quando alguém tenta fazer um deboche, você deboche em dobro. Vou confessar que os vídeos do Hugo Henrique eu via em loop. Hugo Henrique respondendo. Eu sou uma grande fã do Hugo Henrique. O Hugo Henrique já foi referência em discurso na Assembleia da Bahia, quando recebi lá o título de cidadão baiano. O orador fez referência ao Hugo Henrique. Aqui, recentemente, no município do estado de São Paulo, em Dayatuba, também, ele foi referência. E o senhor veja, como é na vida da gente quando tentam pegar alguma coisa para fazer dela a nossa fraqueza, se a gente souber trabalhar bem, é dali que vai sair a força. Aquela história popular do limão se faz uma limonada. Aliás, você fez uma pergunta que eu acabei não respondendo, que foi sobre não agredir as pessoas no discurso de crítica. Não xingar, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Eu nunca adjetivo a pessoa. Não baixar o nível. Acho que você tem que condenar o pecado e tentar perdoar o pecador. Para condenar o pecado, você não precisa matar o pecador. Dê a ele uma chance de recuperação. Então, crítica dura. Nós fizemos críticas veementes ao longo desses anos, além das ações. Só em relação a Petrobras, eu protocolei na Procuradoria-Geral da República 19 representações com as principais denúncias que hoje são conhecidas em relação aos desvios ocorridos na Petrobras. A última representação foi, eu lembro a data, dia 22 de dezembro de 2012, eu fui solitariamente, Congresso fechado, eu fui solitariamente à Procuradoria-Geral da República, doutor Roberto Gurgel, procurador, e protocolei a representação pedindo a investigação desse escândalo de Passadina. Em fevereiro de 2013, o inquérito foi instaurado. Portanto, nesse período todo, nós trabalhamos duro, combatendo a corrupção para valer, agora sem necessidade de agredir pessoas. Esse foi o objetivo, atacando os fatos, os acontecimentos, condenando o pecado, sem assassinar o pecador. Está aí. Álvaro Dias, abrindo aqui a série de entrevistas com presidenciáveis em A Protagonista. Valeu, viu? Muito obrigada. Valeu, protagonista. Eu que agradeço.